A gente passa a chamar agora o item de número 9, dando continuidade à sequência normal da pauta. Então, item 9, processo 48.500, 31.96, 2011, 41. Recurso administrativo intervosto pela empresa Electro, Eletricidade e Serviços S.A. em face do autos de infração número 68, 2012, SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de inconsistência do RIT. Diretor relator, doutor André Pepton, informo que há pedido de sustentação oral. Mediante o autos de infração 68, a SFF aplicou multa na Electro no valor de R$ 1.343.000,00. E essa penalidade, Srs. Diretores, foi aplicada em razão da constatação de atraso no envio do RIT relativo ao quarto trimestre de 2010 e inconsistências no preenchimento do RIT relativo ao primeiro trimestre de 2011. A SFF observou que houve atraso de 53 dias no envio do RIT e, ainda que dentre os 103 testes automáticos contemplados no formulário do RIT, passíveis de visualização e correção pelo próprio agente regulado, antes do envio ao anel, foram constatadas 72 inconsistências. Informou, ainda, que a Electro não apresentou nenhuma das 17 justificativas previstas no formulário. Inconformada, a Electro protocolou o recurso administrativo. Em 27 de agosto de 2012, a SFF informou que o recurso administrativo interposto pela Electro não acrescentou qualquer fato novo que alterasse o posicionamento exarado pela área técnica. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Márcio Zidane, representante da Electroeletricidade do Serviço S.A. Bom dia a todos, senhores diretores, senhor secretário, senhor procurador. Primeiro, agradecer pela flexibilidade. Realmente, aconteceu um certo caos aéreo, mas nossa vinda aqui é importante para não deixar de dar continuidade ao que o doutor André já tem constatado com relação aos outros pedidos, mas dar um pouco, trazer à tona algumas situações que, para nós, têm um impacto bastante relevante. Nós estamos falando de R$ 1,3 milhão e gostaríamos de colocar algumas situações importantes para o voto dos diretores. O primeiro que a Electro procedeu, todas as regularizações que foram emitidas no termo de notificação, número 87 de 2011, a questão da inadimplência no RIT do quarto trimestre de 2010, houve uma falha pontual do não envio através do duto, mas houve o envio por correio de todo o material, inclusive no próprio manual do preenchimento do RIT para o exercício de 2010, fala que as informações relativas ao quarto trimestre eram encaminhadas até o dia 30 de abril, por meio do duto e impressos em papel. Então, houve o envio em papel, isso é comprovado no próprio recurso nosso, houve sim uma falha pontual, mas a finalidade foi atingida, ou seja, as informações foram enviadas à superintendência de fiscalização, no entendimento nosso não houve nenhum dano realmente ao erário público, ao serviço público, à qualidade do serviço, aos usuários. A Electro não tirou nenhuma vantagem competitiva nesse aspecto, não foi oferida nenhuma vantagem para a Electro, e há, com relação a esse tema, o pedido de que essa inadimplência do envio do RIT seja considerado como uma advertência. Com relação à inconsistência, a gente viu na sustentação de outras concessionárias, houve realmente uma questão de preenchimento, havia uma dificuldade, era um processo de aprendizado, isso já foi passado, isso pode ser constatado nos RITs posteriores, onde todas as informações foram preenchidas de forma correta. No entendimento nosso também, o potencial ofensivo já foi avaliado pela própria diretoria, ele é bastante baixo, ele é de pequena expressão. Nós tivemos ainda uma situação, que inclusive faz parte do nosso recurso, de mudanças profundas nas normas contábeis, no EIFRS, e isso causou também bastante dificuldade, também com relação a esse processo, a esse aprendizado de preenchimento. Entendemos que, no caso de infração idêntica, nós não temos nenhum histórico, a Electro tem um processo de governança bastante apurado, onde a gente preza pela excelência, temos o reconhecimento de vários agentes do setor, e gostaríamos que isso fosse também considerado dentro do voto dos senhores, e novamente o pedido de que esse processo de multa seja convertido em advertência. Muito obrigado a todos. O Adriano quer fazer alguma crescita, Marcelo? Então, André. Seus diretores, inicio a leitura no parágrafo 13º. No caso dos autos, verifica-se que a penalidade foi aplicada segundo os critérios constantes no artigo 15 da resolução 63. Estão ponderando a abrangência, gravidade, dano, vantagem oferida, existência de sanção administrativa irrecorrível nos últimos quatro anos. A SFF utilizou o procedimento para a fixação da penalidade de multa consignada na nota técnica 124. Ressalta-se que esse procedimento tem por objetivo evitar divergências na mesuração do valor das multas aplicadas aos agentes. Como a prática usual da SFF era utilizar a dosimetria de 0,005% sobre a receita de forma irrestrita, esta prática resultava em penalidades excessivas para agentes de grande porte. Em que, pese o esforço de padronização evidado pela SFF, verifica-se nos autos a existência de condicionantes que foram indevidamente contemplados na dosimetria, os quais, uma vez reexaminados, enseja a alteração da dosimetria da multa aplicada pela SFF. De início, quanto à primeira infração, que é o atraso no envio do RIT, do quarto trimestre de 2002, necessário observar que, nos exatos e ali nos termos do manual de preenchimento do RIT, exercício 2010, o RIT relativo ao quarto trimestre deve ser encaminhado em meio digital e também em meio físico, impresso em papel, até o dia 30 de abril do ano subsequente. Verifica-se dos autos que a recorrente enviou tempestivamente o RIT meio físico, conforme disse o representante da concessionária da tribuna, compondo sua prestação anual de contas do Pacto de 2010. Dessa maneira, ao contrário do que consignado no alto de infração, a fiscalização desta agência reguladora dispunha, sim, das informações, ainda que apenas em meio físico, em papel, necessárias à realização de sua missão institucional. Sobressai ainda que a inadimplência da recorrente foi apenas parcial e incapaz de causar prejuízos à atividade de fiscalização, que justifique a aplicação de multa no valor de R$ 503 mil, no que diz respeito a essa não conformidade. Assim, a multa aplicada não se encontra compatível com o parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade da falta cometida, razão pela qual propõe-se sua redução para R$ 50 mil, correspondente a 0,00125% do faturamento da recorrente. Já quanto à segunda infração detectada, que são inconsistências no preenchimento do RIT do primeiro trimestre de 2011, na linha da sugestão oferecida pelo parecer 506 da Procuradoria-Geral da Anel, deve-se proceder o reexame dos aspectos relativos à abrangência, aos danos para o serviço público e para o usuário e à vantagem oferida pela infratora, considerados que a SFF, na fixação da multa, mediante a utilização do juízo hipotético ou probabilístico, tenha atuado. Com efeito, como observado pela Procuradoria, a abrangência da infração deveria estabelecer uma proporcionalidade entre o total de inconsistências verificadas e o total de itens a serem verificados no formulário do RIT, e não quanto às atividades finalísticas da Anel, eventualmente prejudicadas. Tal condicionante deve, então, ser excluído da fixação da multa, inclusive por bis em idem, haja vista que a nota técnica 124, utilizada para a fixação da multa, já incorpora em sua metodologia a quantidade de inconsistências detectadas, aspectos que consideram-se aderentes à ideia da abrangência. Quanto aos danos para o serviço e para os usuários e à vantagem oferida pela infratora, verifica-se que a utilização pela área técnica de juízos hipotéticos ou probabilísticos que permitem concluir no sentido da aplicação de sanção mais gravosa, ocorre que não se vislumbra tais aspectos no contexto da infração detectada, devendo-se, assim, retirar tais condicionantes da fixação da multa. Então, aqui a gente faz aquele peso, como nos processos anteriores, atribuindo 20% o valor de ponderação equivalente, e eliminadas as três condicionantes, reduz-se em 60% a multa aplicada, passando essa para o valor de R$ 335.879. E, por fim, há que se considerar que as infrações detectadas atrás do envio e inconsistências no RIT, ao contrário do que sustentado pela área técnica, podem e devem ser consideradas como infrações de pequeno potencial ofensivo. Haja vista que não impliquem danos ao serviço ou ao usuário. Entretanto, diante de informações constantes no alto de infração 69, há registros no banco de dados da agência de infração cometida pela Electro de igual teor nos últimos quatro anos. Logo, ficamos impedidos de converter a infração em advertência. Nesse sentido, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no que consta do processo 485000031962011, dígito 41, voto por não conhecer do recurso administrativo interposto pelo Electro, haja vista que em tempestivo, e voto ainda por de ofício reduzir a multa imposta pelo alto de infração 68, de R$ 1.343.000,00, para R$ 385.879,00, valores a serem recolhidos conforme legislação vigente. É o voto. Discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu reduzir, para o valor de R$ 385.000,00 aproximadamente, a multa imposta a Electro por meio do alto de infração 68, de 2012. Próximo item.